É, Black Friday Zema tá só esquentando. É, vai ser um ribulinho de oferta. Gente correndo. Povo engastalhando na porta da loja. Estralando de discórdia. Vendedor muito ato de cliente. Gente pulando pro riba da gente, então. E o preço? Caindo igual a água de baia da pinguela. É, tá só começando. É. Esquenta Black Friday Zema.com. Tão inacreditável que não dá pra perder. Tchau.